Deixa eu só conferir aqui se está ao vivo. É, aqui foi. Bom, pessoal, boa tarde, né? Vamos dar continuidade, então, para a nossa EIFAMP, a quarta edição. E hoje, agora à tarde, nós vamos ter, então, a apresentação do Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear, que é um laboratório aqui do departamento, pelos seguintes pós-graduantes. O André, ele é pós-doc aqui na Faculdade de Medicina, né? Ele foi aluno do programa, né? Mas a Isabela e o Fábio são pós-graduantes aqui do programa. Bem, vou falar um pouco, então, do André. Ele é pós-doc na Faculdade de Medicina, daqui de Ribeirão Preto. Ele é formado em Ciências Físicas e Biomoleculares pela Universidade de São Paulo. Ele fez mestrado aqui também na Universidade de São Paulo em Física, né? E fez o doutorado em Física Aplicada à Medicina e Biologia, sob orientação da professora Renata. E o título do trabalho dele, da tese dele, né? De doutorado, é Optimização e Aplicação de Métodos Quantitativos de Imagem por Ressonância Magnética para Analisar Perfusão Sanguínea e Funções Cerebrais. Ele defendeu esse ano, né? No início desse ano. Já o Fábio, Fábio Otsuka, ele é Físico Médico aqui, formado pelo Departamento, né? E é doutorando aqui no programa e desenvolve atualmente uma tese intitulada Quantificação de Ios Paramagnéticos em Tecido Cerebral Humano com relação com imagens de ressonância magnética. Ele é orientando do professor Garrido, né? Carlos Ernesto Garrido Salmon. Já a Isabela, ela é Física Médica, né? Formada lá pelo UNESP. Então, galera do UNESP que está acompanhando o chat, olha aí, ó. Lá da UNESP também. E ela está desenvolvendo atualmente uma dissertação intitulada Avaliação Funcional Cerebral de Fluência Verbal Semântica por Testes Neuropsicológicos Adaptado para o Ambiente de Imagens por Ressonância Magnética. Ela é orientanda de mestrado da professora Renata Leone, que apresentou ontem, né? A primeira palestra da manhã. E só lembrando, pessoal, nós não temos no turno da tarde as listas de presença, então, não tem necessidade de estar enviando a EDI aqui ou por e-mail ou aqui no chat mesmo ou perguntando pela lista, né? No turno da tarde não temos lista de presença. E também reforço que vocês podem, a qualquer momento da apresentação, enviar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios, a qualquer momento da apresentação, na rede social que você está assistindo, seja no YouTube ou no Facebook, porque nós estamos aqui acompanhando e quem sabe a sua pergunta não aparece aqui ao vivo para que os nossos palestrantes de hoje, né? Eles não tirem a sua dúvida, ok? Então é isso. Boa tarde, Isa. Boa tarde, André. Boa tarde, Fábio. A bola está com vocês. Obrigada, Cleiton. Nada. Bom, boa tarde, pessoal. Como o Cleiton falou, né? Então, apesar de oficialmente eu não estar mais no programa, mas na prática eu ainda fico no laboratório InBrain, alternando entre o hospital e o InBrain. Então ainda me considero um membro do departamento, né? Estou sempre por lá. Então a gente vai apresentar um pouquinho mais sobre o laboratório do InBrain, né? Que a professora Renata já fez uma boa descrição do que a gente faz ontem na palestra dela. Mas agora vai através de um bate-papo mais informal, e a gente pretende discutir um pouco como que é o dia a dia no nosso laboratório. Então, aqui vocês estão vendo a apresentação. Então, na verdade, são dois professores, né? Então, eu tenho a professora Renata, que apresentou ontem, e o professor Carlos Garrido, que nesse ano ele não vai apresentar, né? Porque a Renata já apresentou em geral do laboratório. Então, vou falar um pouquinho sobre... Vou começar aqui uma introdução do nosso... Como que é o nosso laboratório. Então, vocês já devem ter visto essas figuras em outras palestras por aí. Então, aqui é o campus da universidade, e aqui, em amarelo, é onde fica o departamento de física. Rostralas Clínicas, aqui em vermelhinho. E, olhando aqui por cima do departamento de física, esse aqui é o prédio que fica o InBrain, né? Aqui ficam alguns laboratórios. Basicamente, ficam nesses dois prédios aqui. A maioria dos laboratórios também tem alguns aqui. E o pessoal da... Hoje, por exemplo, da palestra do professor Murt, o laboratório dele fica... Os alunos ficam nesse prédio aqui. Então, esse é o nosso site do InBrain. A gente procura manter bastante atualizado. Com divulgações de resultados que a gente publica, com participações em congresso. Então, quem se interessar no assunto, tem bastante informação. Então, a gente tenta manter o máximo atualizado possível. Então, é www.inbrainlab.com. E aí, vocês podem, aqui, vocês vão poder acompanhar fotos de atividades mesmo do laboratório. Então, no começo do ano, um pouquinho antes da pandemia, por muita sorte, a gente conseguiu organizar um workshop de imagens. Então, conseguimos fazer presencial. Então, veio palestrantes do exterior. Então, a gente teve palestrantes vindo dos Estados Unidos, da Holanda, da Inglaterra. E até da Austrália, veio um pesquisador lá. Então, foi um evento bem grande, assim, e bem interessante. No nosso site tem o link para o evento, vocês podem ver algumas fotos e como foi. Então, a gente procura ter essa... A gente tenta bastante focar nessa parte de divulgação, de interação com outros pesquisadores, que é muito importante. A gente não vê outros grupos que trabalham em temas parecidos com a gente como concorrente. A ciência tem que ser vista de uma forma universal. Uma pesquisa vai levando a outra para crescer. Então, aqui, às vezes, a gente tem um pouco, às vezes, disso. Ah, eles são o nosso concorrente. Mas a gente tem que pensar tudo como uma coisa só. Então, a gente tem que aproveitar o trabalho dos outros, estudar o trabalho dos outros. Então, a gente procura sempre fazer interações, organizar workshops, participar de congressos organizados por outros grupos, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, a gente também procura ter bastante colaboração internacional. A gente tem alguns ex-alunos do InBrain, que atualmente estão em outros países. Então, a gente procura também incorporar essas colaborações para a gente, para a gente não perder o contato. Vários membros também que estão aqui hoje no InBrain já foram para congressos, fazer intercâmbios, então, fazer uma parte da sua pesquisa em outro país. Depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência também, porque eu passei um tempo na Holanda. E a gente tem também as mídias sociais, também a gente usa bastante para divulgação. Então, temos o nosso Facebook, a página do Facebook, que é InBrainUSP, arroba1 InBrainUSP. A gente também procura manter bastante atualizado, mesmo divulgando conteúdos que foram publicados por outros grupos, se a gente acha interessante e tem a ver com o nosso tema de pesquisa. Então, essa foto aqui foi uma... Depois a gente vai passar algumas fotos em geral, mas já que já está aqui, que é a capa do nosso Facebook, foi um congresso que a gente foi o ano passado na Itália. Então, a gente... Também os professores incentivam bastante, e dentro do departamento, na medida do possível também, tenta ajudar financeiramente as pessoas a participarem, né? Apesar de os recursos não serem tantos, sim, mas a coordenação do programa, ela tenta sempre dividir para cada um conseguir um pouquinho e ajudar as pessoas a participarem desses eventos. Também deixa eu mostrar, deixa eu sair um pouquinho da apresentação. Mostrar aqui o nosso Twitter também, que a gente também... O Facebook a gente usa mais para divulgações nacionais. Então, uma dica também que o Twitter, ele é... Ele é muito usado como divulgação científica, então eu aconselho sempre as pessoas a usarem o Twitter, informação do meio científico. Então, a gente tem que mostrar aqui a nossa página. Ops. Então, essa aqui é a nossa página. Então, aqui a gente procura manter mais em inglês, porque a gente está interagindo com a comunidade científica em geral, né? Então, a gente tenta manter as divulgações no Twitter mais em inglês. Por exemplo, hoje mesmo a gente teve a publicação de um artigo que foi do Gustavo Pamplona, que foi aluno do Garrido. Hoje em dia ele está fazendo um pós-doc na Suíça, mas ele fez o doutorado aqui com a gente, terminou, defendeu, acho que em 2000... Acho que foi em 2019. Ou 2018, não lembro, mas acho que foi em 2019. E agora, então, a gente faz esse tipo de divulgação aqui no Twitter. E temos também o Instagram também, que é, se vocês procurarem lá em Brain Lab, também vocês vão achar. Então, a gente preza bastante por divulgação, porque, assim, não estamos numa época fácil de pesquisa no Brasil. Então, a gente tem que interagir não só com a comunidade científica. A comunidade científica é mais direta a interação. Então, a gente, através de publicação de paper, as pessoas conseguem acessar os trabalhos, né? Lá lá procurando no Clube Med. Hoje em dia o ResearchGate também é bem usado. Mas é importante a gente estar comunicando também com a comunidade não científica, porque as pessoas, em geral, não conhecem, não sabem como que é uma vida de pesquisador. Às vezes, eles têm as impressões que não são aqueles tipos de pessoas que a gente vê em desenho, né? Aqueles... Pessoas com cabelo bagunçado, com oclinho lá, com jaleco branco. Então, é importante a gente mostrar que a gente... Somos pessoas normais. E o nosso trabalho é importante para a sociedade. Então, por exemplo, tudo envolve ciência. Então, por exemplo, hoje em dia, muita... Uma grande parcial da população usa smartphone. Então, a tela do touchscreen foi feita em uma tese de doutorado, por exemplo. Então, isso mudou o mundo. Então, a gente tem que... É importante a gente interagir com a sociedade de uma maneira geral. Então, é isso que a gente tenta nas nossas mídias sociais. Então, essa foi uma introdução geral do laboratório. Agora, a Isabela vai falar um pouco sobre os assuntos aí. E depois eu volto um pouquinho para falar sobre a minha pesquisa. Você pode mudar para mim, André? Começa aqui? Vamos dizer aqui. Nos objetivos. Está nos objetivos, já. É que deu uma... Bom, enquanto carrega aqui, porque eu acho que deu uma travada. Bom, prazer. Meu nome é Isabela, né? Como o Cleiton já me apresentou. Bom, dentro do laboratório, a gente, cada pós-graduando, né? Ou aluno de iniciação científica, ele acaba trabalhando dentro de uma vertente do objetivo geral do nosso trabalho, do nosso laboratório. Em geral, a gente está interessado em estudar propriedades funcionais e estruturais do cérebro, né? Então, a gente foca nessa... Nesse órgão, que é o cérebro, com técnicas não invasivas. Então, pra obter conhecimentos, né? E investigar não só algumas doenças neurológicas, mas também estudar o cérebro humano saudável. Existem várias técnicas que acabam sendo utilizadas e estudadas dentro do laboratório, né? Pra ser analisado conectividade estrutural, conectividade funcional, né? Do cérebro pro envelhecimento saudável, ou cérebro não no processo de envelhecimento, técnicas de DTI, a ressonância funcional, a SL, que a Renata comentou também ontem. Métodos quantitativos, acoplamento metabólico neurovascular, também tem quantificação de íons paramagnéticos no cérebro e neurofeedback. Então, no laboratório, por mais que a gente foque no estudo do cérebro, a gente tem diferentes objetivos, métodos, utilizados pra esses estudos. Pode passar. Bom, aqui tem algumas imagens, né? Que é o que acho que chama mais atenção nossa, porque a gente acaba trabalhando diretamente com o processamento de imagens, né? Então, nós temos a técnica de ASL, a técnica do mapeamento quantitativo, né? De susceptibilidade magnética, a técnica de BOLD aplicada à ressonância funcional, IVM, que o André vai estar comentando um pouquinho mais pra frente, o DTI, que é uma técnica de difusão. Então, a gente tem vários modos de processar essas imagens e obter conhecimento do cérebro através delas, né? E cada aluno acaba trabalhando com um objetivo e uma técnica específica. Eu vou estar passando um pouquinho mais rápido, né? Porque a Renata acabou comentando sobre isso, do que cada aluno faz dentro do laboratório. Como o Cleiton também já disse, esse é o meu trabalho, então. Eu trabalho a conectividade funcional cerebral, dou um processo de fluência verbal semântica. Então, basicamente, eu faço a adaptação de um teste neurocognitivo dentro do ambiente de ressonância magnética, né? Então, ele é um teste que, anteriormente, um grupo de psicólogos aplicaria fora do ambiente, eu não teria esse correlato neural, realmente, de como que o cérebro executa essa tarefa. Mas agora, então, o interesse nosso é realmente estudar como que o cérebro executa essa tarefa cognitiva. Então, pra isso, houve uma adaptação desse teste pro ambiente de ressonância que é realizado lá no HC. E, a partir das imagens que eu faço desse paciente, né? Nesse meu caso, nem é paciente, porque eu trabalho com indivíduos saudáveis. Com essas imagens, eu faço, então, o mapeamento das regiões que são responsáveis por executar aquela tarefa, né? Então, aqui eu tenho mapas de localização funcional que eu consigo, então, determinar regiões que foram cruciais pra execução daquela minha tarefa, né? Feito isso, depois que eu tenho, então, a localização dessas regiões, a literatura traz bastante conhecimento sobre isso, né? A literatura, com o trabalho de linguagem, propriamente dito, ele é bem antigo, né? Então, eu me apoio em cima dessa localização e começo a estudar, então, como essas regiões trabalham entre si. Porque elas são segregadas anatomicamente, mas trabalham junto funcionalmente. Então, o meu estudo vai um pouquinho além da localização funcional e eu viso, então, poder estudar também a conectividade entre essas regiões, né? A conectividade funcional e a conectividade efetiva. Então, eu vou correlacionar como que a variação do meu sinal bold está relacionada de uma região pra outra, né? Eu vou ver como que essas regiões trabalham juntas, né? Pra executar essa minha tarefa, mais do que localizar elas. E a conectividade efetiva, ela vem, então, medir um fluxo de hereditariedade entre essas regiões. Então, da onde eu teria o início, né? Qual a região seria responsável pelo início da minha tarefa? E como que esse fluxo de informação a nível sináptico percorre entre as regiões até eu ter a minha tarefa completamente resolvida? Então, o meu trabalho é basicamente isso. Eu localizo as regiões responsáveis por essa tarefa de linguagem e depois eu faço a análise de como essas regiões se comunicam funcionalmente pra executar essa tarefa em indivíduos saudáveis. Outra linha de pesquisa também presente no laboratório é do aluno de doutorado da professora Renata, que é o Pedro. O Pedro, ele trabalha com a determinação de redes também funcionais, só que pra um outro tipo de tarefa, que é a velocidade de processamento. Então, ele trabalha com a identificação dessas regiões e também como que essas regiões elas se comunicam funcionalmente e também hereditariamente. Aqui, como é a tarefa dele também, a tarefa dele é adaptada ao ambiente de ressonância magnética, só que então ele está, agora ele estuda na realidade um outro domínio cognitivo. ele também faz essa questão de poder fazer uma hereditariedade entre as regiões, então como que o fluxo de informação passa de região a região. A aluna de iniciação científica, a Júlia Palaretti, ela trabalha com a análise do CBF para investigar variações do fluxo sanguíneo em regiões que podem predizer estágios anteriores da doença de Alzheimer, né? Então, ela estuda na realidade o prognóstico da doença de Alzheimer, como regiões, quais regiões do cérebro podem ter uma hipo ou uma hiperperfusão sanguínea, né? Em estágios anteriores à doença de Alzheimer. A Júlia é uma aluna de iniciação científica. Bom, o Bruno, quem vai falar um pouquinho do Bruno é o Fábio. Posso falar? É, vou falar já. Bom, sou o Fábio, né? O Cleiton já me apresentou. Bom, eu vou falar aqui um pouco do trabalho do Bruno. Coisa bem breve, né? Bom, basicamente, o que o Bruno, ele está... O Bruno é um aluno de doutorado, o professor Garrido. E, basicamente, o que ele está estudando é a questão da inteligência e como que a inteligência, ela se relaciona com parâmetros que a gente consegue extrair das imagens de ressonância magnética, né? Então, para isso, ele faz... Ele tem uma série de imagens de ressonância magnética, ele vai extrair algumas informações, né? Por exemplo, a espessura, o volume e, com isso, ele vai relacionar com a performance, né? Desses sujeitos em testes cognitivos. Para fazer esse estudo, o Bruno, ele também está usando uma técnica de redes neurais, de P-Learn, né? Para poder fazer uma predição da inteligência a partir somente da imagem de ressonância magnética, né? Então, a ideia dele é fazer isso, é fazer uma predição da inteligência do sujeito a partir somente da imagem de ressonância magnética. Pode ir para o próximo slide? O Calho, ele é aluno de mestrado da professora Renata, né? E o que ele vai estudar, o que ele está estudando, na verdade, é a questão da... Basicamente, é com relação à oxigenação em pacientes que vão apresentar oclusão parcial ou não da artéria que vai levar o sangue para o cérebro. E o que ele está querendo fazer é conseguir gerar esses mapas que tem aí nas figuras, né? Usando a técnica de... por efeito Bolt, né? Só que sem usar... como eu posso dizer... desafios como, por exemplo, a hipercapnia, né? é que, na verdade, é um tipo de exame bem complicado e bem chato de se fazer. A ideia dele é... Só completando um pouquinho, Fago, é que, assim, dependendo da concentração de oxigênio ou de gás carbônico que a gente tem no sangue, o vaso, ele pode se dilatar ou contrair. Então, para aumentar o tanto de fluxo ou diminuir, né? Então, é... Isso chama-se vaso-reatividade. Então, o Caio, ele estuda técnicas para fazer isso. E que nem o Fábio estava falando agora há pouco, o mais comum na literatura é você ou fazer a pessoa inalar gás carbônico ou fazer a pessoa aprender a respiração. Isso, sim, por exemplo, se você for inalar gás carbônico. Vamos pensar que, para isso, a gente já está dentro do equipamento de ressonância magnética. Então, não sei se vocês já fizeram o exame ou já viram como que é o equipamento. Então, é um tubo bem grande e a pessoa vai, por exemplo, se for fazer com a cabeça, vai entrar com a cabeça dentro desse tubo. E ele é um tubo, assim, que cabe, basicamente, é da largura do nosso corpo. As pessoas um pouco mais magras e um pouco menores vai sobrar um pouco mais de espaço. Mas se a pessoa for um pouco maior, ela vai ficar um pouco apertada. Então, assim, pessoas claustrofóficas já têm um desconforto de ficar lá. Apesar de ser totalmente seguro, você não precisa injetar nada, mas é por questão de conforto mesmo. De ficar em lugar fechado. Tem pessoas que têm dificuldade. E injetar o gás carbônico para fazer a pessoa respirar torna o exame ainda mais desconfortável. Ou então, também pedir para a pessoa ficar sem respirar, prender a respiração um pouquinho. E a pessoa, às vezes, está nervosa lá dentro, então ela não consegue muito bem prender a respiração. Então, o Caio está estudando alguns métodos baseados também nesse sinal bold, que é bastante usado para fazer estudos funcionais. Então, se eu olhar para algumas frequências desses sinais, ele consegue recuperar também, mesmo sem a pessoa inalar o gás carbônico ou prender a respiração, você consegue ter mais ou menos um efeito bem parecido. Então, só complementando um pouquinho o que o Fabio estava falando. Pode ir para o... Acho que... A Alvana, ela é uma aluna de iniciação e ela trabalha com imagens de difusão e com dados de EG em pacientes que apresentam epilepsia. Então, a ideia do trabalho dela é usar as informações adquiridas através do DPI para poder localizar os focos epilépticos. Porque um grande problema que se tem com relação à epilepsia é que tem uma grande quantidade de pacientes que, depois de passarem pela operação, de remover o foco epiléptico, eles ainda apresentam sintomas de epilepsia. Eles não são totalmente curados. Então, são classificados como refratários. O que o HANA quer é com o uso da imagem de ressonância junto com o EG poder ter uma melhor localização desses focos para poderem remover com mais exatidão o foco da doença para melhorar o índice de melhor. Pode ir para o próximo. Não, é. E aí, esse é o meu trabalho. Como o Cleiton já falou no título da tese, basicamente o que eu quero é quantificar os paramagnéticos, em especial o ferro no cérebro humano. Para isso, existe uma técnica recente que vai mapear a susceptibilidade magnética do cérebro. Para quem não conhece, a susceptibilidade magnética vai dizer como que o material vai responder magneticamente quando a gente aplica um campo magnético. Então, um exemplo, por exemplo, é o ímã com o ferro. A gente sabe que eles vão se atrair porque o ferro tem uma resposta alta, diferente da água, por exemplo. Então, regiões, isso vai dizer que regiões que vão apresentar concentrações elevadas de ferro apresentam um sinal intenso. Então, se vocês olham na imagem, bem lá no centro, a gente tem regiões bem claras que são regiões que apresentam altas concentrações de ferro. E o motivo de se estudar isso, estudar o ferro no cérebro é porque a gente tem um monte de doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, esclerose múltipla, e todas elas vão apresentar concentrações elevadas de ferro nessas regiões cerebrais. Então, isso acaba sendo um marcador. Especificamente, do meu trabalho, o que eu quero é determinar exatamente que tipo de ferro que está relacionado com essas imagens. Então, o ferro pode se apresentar em diferentes formas. Ele pode estar, por exemplo, na hemoglobina, na ferritina, dentro da ferritina ele pode estar com um mineral de ferridrita ou magnetita. Enfim, são inúmeras formas que eles podem estar. Então, a ideia do meu trabalho é quantificar essas formas específicas. e correlacionar com a imagem para entender melhor exatamente qual o ferro específico que está relacionado. Certo? Pode ir. Não, pode. Eu já acabei. Pode falar, André. Ah, tá. vou falar um pouco. Vou falar um pouco aqui agora sobre o meu trabalho. Então, só antes de falar, a Renata já falou boa parte do que eu faço ontem na apresentação dela, mostrou alguns dos meus trabalhos, mas eu quero só retomar um pouquinho uma coisa mais geral do laboratório, que a gente trabalha com imagens de ressonância magnética. Mas tem duas grandes áreas para atuar dentro da ressonância magnética, que é a parte de aquisição, então, trabalhar efetivamente nos métodos que vão adquirir essas imagens, e aí você depende de ter um centro que tenha o equipamento, mas a ressonância magnética também, uma boa parte do trabalho se refere ao processamento dessas imagens, porque a ressonância magnética a gente tem talvez a principal vantagem dela em relação a outras técnicas, não vantagem, mas uma grande utilidade da ressonância magnética é que existem inúmeros métodos com diferentes tipos de contrastes que você pode obter, e quando eu falo contraste, não é a injeção de contraste para fazer o exame, são as características da imagem, então, por exemplo, em algumas alguns tipos de imagem, uma região do cérebro, vou falar do cérebro, mas serve para outros órgãos, que a gente trabalha mais com o cérebro, então, por exemplo, algumas regiões do cérebro podem aparecer com mais brilho e sem distinguir muito bem entre as suas vizinhanças, então, por exemplo, tem um tumor lá, o médico precisa olhar o tumor e definir a região que vai para a cirurgia, então, de repente, tem um tipo de imagem que não é tão bom para isso, então, a gente adquiriu uma imagem com outro tipo de contraste, então, aí, na ressonância, a gente tem imagens ponderadas nos tempos de relaxação, que são características magnéticas, que isso é de cada tecido, então, a gente pode ponderar as imagens nesse tipo de relaxação, por exemplo, tem a T1 e a T2, que vão ter contrastes diferentes, de acordo com os diferentes tipos de tecido, tem as imagens ponderadas em perfusão, difusão, que a Renata falou bastante ontem na apresentação dela, tem as imagens que o Fábio trabalha, que é ponderada na quantificação de metal, na sustentabilidade magnética, na verdade, que está diretamente, que está relacionada com a concentração dos metais, então, essa é uma grande vantagem da ressonância, tem, por exemplo, o fluxo, tem as imagens de angiografia, que é para você ver os vasos, então, na hora de adquirir as imagens, você combina lá os elementos da ressonância magnética para eliminar o sinal que está estático e manter só o sinal que está em movimento, que é o sangue se movimentando na corrente sanguínea, e essas imagens, elas não vêm prontas, então, quando a gente faz um raio-x, você tem a chapa lá e já vai sair a imagem, não precisa basicamente trabalhar nessas imagens, então, se a gente olhar a imagem do Fábio, por exemplo, o Fábio estava mostrando agora, então, você pega uma imagem dessa, por exemplo, que visualmente não tem nada a ver com o cérebro, então, você precisa fazer alguns ajustes até você chegar a uma imagem que tenha ali a informação que você quer medir, então, para isso, demanda muito processamento de imagem, então, uma grande vertente dos trabalhos com extensão magnética é o processamento de imagem, então, tem desenvolvimento de métodos ou então, mesmo usar métodos que já existem, mas de diferentes maneiras, aí, combinando estratégias de análise para responder a sua pergunta em específico, então, isso também são as duas principais linhas, então, na parte de adquirir imagem, que você tem que programar o equipamento de ressonância magnética lá, aquele, o scanner, para ele emitir os, é tudo, é sinais elétricos magnéticos, né, então, para quem nunca viu um equipamento de ressonância magnética, ele, na verdade, se você abrir ele, ele é um quilómetros e quilómetros de fio enrolado, né, para formar as bobinas, aí você passa a corrente lá, e aí ele vai gerar um campo magnético, e para você medir, você tem que também emitir pulsos de curta duração para você excitar a amostra, né, então, por exemplo, se a gente quer medir a onda numa piscina, a gente tem que perturbar essa piscina, senão a gente não consegue medir, então a gente vai tacar uma pedra lá e vai ver como que vai formar as ondas dado esse estímulo dessa pedra que eu joguei na piscina, e na ressonância magnética é a mesma coisa, só que o estímulo ele é magnético, né, então a gente tem as bobinas transmissoras e receptoras para receber, para capturar esse sinal, então a gente emite tudo através de corrente elétrica nessas bobinas, aí vai gerar um campo magnético do jeito que a gente programar, então, e a partir disso que você faz todos os métodos de ressonância magnética, então, uma outra vertente é como que a gente programa esses pulsos de campo magnético para perturbar o sistema de modo a gente obter a informação que a gente deseja, então, também aí tem uma, assim, tem muito trabalho sobre isso na parte de criação de métodos, e depois esses métodos novos também vão requerir um processamento de imagem, né, então, vai gerar também trabalho para quem trabalha na parte de processamento, então, fica esse loop infinito, aí conforme a gente vai trabalhando no processamento, a gente fala, ó, de repente, se eu adquirir a imagem com essa característica que vai ajudar nesse processamento, então, volta lá para a pessoa que está trabalhando na aquisição, e com isso os métodos de ressonância vão evoluindo muito, então, se a gente pegar quando começou a ressonância magnética a ser usada principalmente na clínica, já evoluiu muito, assim, então, e conforme vai recentemente, assim, está evoluindo cada vez mais rápido, porque a gente tem avanços de hardware, então, a gente está conseguindo ir para cada vez campos mais altos, então, tem aí em humanos já pesquisas até as redes de Tesla, mas em modelos animais, a gente tem campos de 11 Tesla, e acho que até, se não me engano, tem até mais alto, assim, mas isso é ainda para modelo animal, né? Para humanos, eles estão começando a fazer testes em 9.4 Tesla, mas ainda não tem uma regulamentação, então, para pesquisa, é mais, eles garantem que é seguro, por enquanto, até os 7 Tesla, então, tem toda essa linha. Eu vou falar só rapidinho do que eu trabalho, Então, eu trabalho com aquelas imagens de perfusão, que a Renata falou ontem na apresentação dela, com a técnica de ASL, e a gente consegue, através dessas medidas de perfusão, que é, na verdade, o fluxo sanguíneo, estudar também a parte funcional, que é mais ou menos o que a gente estuda, mais ou menos não, é a mesma coisa que a gente estuda com a restância magnética funcional, através do sinal bold, que a Isabela mostrou, bem legal para a gente, mas com uma medida mais fisiológica, que é o fluxo sanguíneo cerebral. Então, também tem as desvantagens, que a bold, ela é mais sensível, ela tem uma relação do sinal ruído melhor, mas a ASL mostra uma informação um pouquinho diferente, apesar de ter o mesmo objetivo. Então, esse aqui foi um trabalho que eu fiz, que eu estava estudando a rede motora do cérebro, então, a pessoa, no momento que ela estava lá dentro do tubo, ela ficava mexendo a mão, tocando o dedão nos outros dedos, e aí isso faz com que ativasse o córtex motor dela. E aí eu estava estudando os parâmetros da sequência, a parte da ressonância, para melhorar a qualidade dessa imagem na hora de adquirir os dados, e depois a gente fez o processamento para ver como que resultou na ativação dessas regiões do cérebro. A outra técnica que eu trabalho é aquela técnica de IVM, que a Renata também falou bastante, então, a Tela mostrou algumas dessas figuras ontem, então, eu vou falar bem rapidinho para abrir espaço para a pergunta, que acho que é mais interessante também. Então, essa aqui é uma técnica que se baseia na difusão das moléculas de água, dos átomos de hidrogênio, da molécula de água que tem nos tecidos, e ela vai, esse movimento de difusão, ele é diferente. Então, se a gente está olhando um copo d'água, ali, dentro desse copo d'água, as moléculas de água, elas podem se difundir daquele movimento aleatório que a gente vê nos estudos de física clássica, de partículas. Então, esse é um movimento de difusão, mas quando a gente vai para o tecido biológico, as moléculas não podem se difundir para todas as direções de maneira igual, porque tem aqui a concentração do tecido, a estrutura do tecido é diferente. Então, tem algumas regiões que a molécula é mais livre para se difundir e outras não. Então, por exemplo, em regiões que tem tumor, por exemplo, tem uma alteração muito grande de difusão, porque tem o número de células no tecido tumoral é muito mais elevado do que no tecido sadio. Então, lá, a célula fica mais, as moléculas de água ficam mais apertadas, então elas não conseguem se difundir tanto quanto em outros tipos de tecido. E também tem as moléculas que estão dentro dos vasos, né, então elas, apesar de elas estarem tendo esse movimento aleatório, elas também estão num movimento guiado que é um movimento de fluxo. Então, essa técnica, ela olha para separar essas duas contribuições e aí a gente consegue entender o que está dentro de um vaso e o que não está. e isso é bem importante para a gente fazer uma análise microvascular da circulação dos tecidos. Então, eu trabalho também na parte de aquisição desses dados e depois essa é uma técnica que começou a ser usada bem recentemente, mais já nos anos 2000, apesar de ela ter sido desenvolvida um pouco antes. Então, não tem muitos, por exemplo, softwares prontos para você analisar essa imagem. Então, eu tive que adaptar, escrever meus códigos para fazer as análises que eu queria. Então, também teve o trabalho de processamento de imagem. Então, eu vou falar um pouquinho, você quer falar, Isabela, o que eu falo essa parte das viagens? Não, pode falar também. Então, voltando ali o gancho que eu falei no começo da apresentação, o laboratório, a gente sempre procura incentivar as pessoas a participarem de congresso, participar de intercâmbio, para estar aprendendo e trazendo esse conhecimento de volta. Então, isso aqui é um mapa muito que a gente tem no nosso site, a gente tem também um quadro, infelizmente, não tem ninguém no laboratório para mostrar para a gente, mas lá no laboratório a gente tem um mapa também, um mapa muito que a gente vai colocando taxinha em lugares que algum membro do laboratório, então isso aqui lá desde o começo do laboratório em 2000 e... Ah, nem sei quando, exatamente, quando começou essa conta aqui, mas lá no começo dos anos 2000, então, cada pontinho desse é um lugar que a gente já foi para o congresso ou para o intercâmbio ou alguma visita, alguma coisa, relacionada à pesquisa, não passeios, obviamente. Ou os dois. Ou os dois, porque também o congresso é muito legal para a gente conhecer. Aqui algumas fotos de defesas, de congresso do laboratório. Então, é sempre muito gostoso participar de congresso, tanto pela interação de pesquisa mesmo, mas também para conversar com outras pessoas. Então, o laboratório, assim como todos os laboratórios aqui do departamento, eu estou falando do InBrain, mas é porque eu estou no InBrain, mas em geral todos os laboratórios, eles estimulam a gente a participar desses eventos. E aqui são algumas celebrações também no laboratório, a gente gosta sempre de, por exemplo, quando alguém publica artigo, a gente faz alguma happy hour, alguma coisa para comemorar, também para estar incentivando as pessoas a, além de ter o resultado publicado, também ter essa celebração, que é um momento muito gratificante na carreira acadêmica de ver o nosso artigo publicado. Essa foto também é do workshop que a gente teve no começo do ano. Essa foto aqui, que foi um trabalho bem estruturado, grande, atingiu bastante pessoas. essa é a nossa equipe de organização. Então, aqui, também é no congresso na Itália, então, tem sempre uns centros bem legais e são congressos muito grandes. Aqui a Isabela apresentando em Botucatu, voltando lá para a casa dela, para apresentar um pouco do trabalho dela já na FAMB. e aqui também celebrações do laboratório. Não pode faltar comida, né? Essa foto aqui foi o jantar também que a gente teve do workshop que a gente organizou, então, a gente fez, teve um dia que a gente separou para todo mundo ir no mesmo lugar para ter essa interação entre as pessoas. Tem a parte de viagem que a gente conhece lugares bem interessantes ao redor do mundo, então, essa foto aqui é da lá de Roma, né? Então, alguns de nós fomos para lá. E a apresentação é isso, agora a gente acha que vamos responder algumas perguntas aí que é interessante para as pessoas tirarem as curiosidades do dia a dia de trabalho notas. Sim, muito obrigado, né? Primeiramente, a todos vocês pela excelente explanação, né? Dei uma ideia geral do do InBrain, Do que é feito lá no InBrain, isso é bastante proveitoso, né? Principalmente para aquele aluno que está assistindo aqui e que quer fazer pós-graduação aqui com a gente, né? Então, foi bastante produtivo mesmo. Parabéns, galera, do InBrain. E aí, para iniciar as perguntas, eu gostaria de fazer só uma pergunta aqui, né? Para dar como pontapé inicial, uma pergunta minha. eu já vi já artigos assim, né? De grupos que trabalham com ressonância magnética que eles fazem decodificação para tentar reconstruir imagens, né? Que são apresentadas durante tarefas, né? Então, apresenta as imagens como tarefa, o paciente entra na máquina, enfim, pega aquele sinal, capta aquele sinal e aí tenta reconstruir a partir do sinal aquela imagem que ele viu na tarefa. Eu quero saber se o InBrain faz isso ou não. hoje em dia não temos ninguém trabalhando com isso, mas teve um aluno recentemente, um pouco antes do professor Garrido entrar no laboratório, o responsável era o professor Draulio, ele hoje em dia está lá em Natal no laboratório lá, então ele trabalha bastante com essa parte de neuroimagem na parte funcional, né? Então, estudando a parte de neurociência mesmo, tentando entender bem a neurociência, então como a interação do cérebro, né? E ele tinha um aluno, o André Salles, que também, acho que colaborou com o BAFA também, se eu não estou enganado, que o trabalho dele era justamente disso, então apresentar figuras e tentar recuperar isso através de sinal, então mostrar algumas figuras e ver se a pessoa através do olhando o sinal da imagem, tentar ver se a pessoa acertou, acertar em qual imagem que a pessoa estava olhando, né? Então, existem pesquisas sobre isso, se baseiam bastante no sinal Bolt, que é, talvez seja o, conforme a Renata já falou ontem também, o carro-chefe do Embrain, então, nunca falta alunos no Embrain estudando essa parte de ressonância magnética funcional, né? Então, como eu falei, tem muitas técnicas de ressonância, mas esse é um tópico que vai estar sempre presente no laboratório, que são as principais linhas de pesquisa do laboratório. Então, hoje em dia não tem ninguém fazendo isso no laboratório, mas é sempre interessante, então, se alguém tiver interesse, pode tentar propor isso aí para fazer para fazer esse assunto aqui também, é possível. Legal. E aí, vamos começar aqui as perguntas dos participantes, né? Começar por essa daqui do Heitor, mandou lá pelo Facebook, ele falou, Olá, André, gostaria de saber se o Embrain é um tipo de TENC, acho que é o TENC, né, sem o H, né, laboratório de ideias, né, eu acho, e como podemos ser colaboradores? Necessariamente tem de estar vinculado à academia? Olha, não, sinceramente, a gente tem colaborações com diferentes lugares, né, principalmente com a clínica, tem bastante pessoas aqui que trabalham, colaboram com pesquisas clínicas, e não necessariamente os médicos são pesquisadores full time, assim, né, muitos deles são mais, atendem mais à clínica do que realmente realmente envolvido em trabalhos científicos, então, não necessariamente, então, a gente tem, já teve colaboração também com o pessoal do centro de imagem do hospital, das clínicas aqui, que são independentes, eles têm o trabalho deles no hospital, mas eles estavam interessados em fazer algum tipo de pesquisa, então, o Garrido já orienta alguns alunos de lá também, tudo depende, assim, é que se você não está vinculado com a gente, mesmo a gente não consegue garantir os recursos que vão ser necessários, mas, por exemplo, se você tem a, ah, vamos supor, eu tenho uma clínica e eu quero, eu tenho as imagens lá, eu quero estudar alguma coisa, nada impede de você já ter essa imagem entrar em contato com a gente, então, já aconteceu isso de pessoas que não têm essa expertise em imagens, mas gostaria de vir na literatura que dá para fazer e tinha essas imagens disponíveis, então, de procurar a gente e a gente, os nossos alunos e os professores colaborar com essas pessoas. Até recentemente saiu um artigo de uma colaboração nossa, sim, que foi com uma neuropsicóloga de Bauru, ela tinha umas imagens de restaurante de tecnologia funcional também em crianças, acho que com autismo, se eu não estou enganado, e ela queria fazer um trabalho desse, então, assim, não precisou de nenhum financiamento porque ela já tinha as imagens, então, foi só entrar em contato, teve a colaboração, a gente, alguns dos nossos alunos trabalharam junto com ela e aí publicaram um artigo, então, a gente é aberto a esse tipo de colaboração, é óbvio que se depender de recursos que a gente não tivesse, recursos disponíveis, aí tem que pensar em meios de pedir financiamento para as empresas ou agências de fomento do governo, mas nada impede, não, não precisa estar vinculado no Embrain para colaborar com a gente, se você tem, as pessoas que estão vendo a gente aqui agora, tiver interesse, tem algumas imagens lá e querem, só que não tem a expertise de trabalhar com essas imagens, entra lá no nosso site, no EmbrainLab.com, vai ter o contato do laboratório, pode entrar em contato, que a gente está sempre, colaboração nunca é demais, é uma coisa que todo pesquisador vai falar para vocês, nunca é demais, então, estamos sempre abertos, sim. Legal, o David, David, quase que não saiu esse nome, David, ele fez uma pergunta aqui, vocês têm algum trabalho para buscar células cancerígenas circulantes na vascularização interna do cérebro, no caso do líquido céfalo espinhal? Eu vou responder de novo porque tem a ver com alguns trabalhos que eu tenho feito. A gente tem um trabalho em andamento envolvendo pacientes com biomas difusos no cérebro e eu, particularmente, eu estudo essa interação entre as alterações que vão levar, que vão levar alterações vasculares para modificar o fluxo e também a troca entre o sistema vascular e o tecido. Isso acontece na, a gente chama na barreira hematocefálica, que é a barreira que separa os vasos da rede capilar do córtex cerebral, então, tem uma, essa barreira, ela é, a gente já fala que ela é semipermeável, ela vai impedir de macromoléculas de entrarem para o tecido do córtex, permitindo mais moléculas que são solúveis em água e íons através de transporte ativo, algumas substâncias através do transporte passivo e tem também a barreira que a gente chama barreira desse líquido céfalo raquidiano, né, e entra o sangue também. E há, esses métodos são bem novos, eles ainda estão em desenvolvimento, então, não tem nada muito concreto, mesmo se você olha a nível mundial, tem alguns trabalhos que foram publicados no começo desse ano, mostrando algumas coisas do tipo, então, a gente, e particularmente, essa é uma linha que eu trabalho pessoalmente, também, eu, a senhora Renata, e também com as colaborações que a gente tem no hospital das clínicas, a gente está tentando também trazer isso aqui para a gente conseguir estudar isso aqui também, mas está bem no começo ainda, depende de implementação de métodos que não são comerciais, então, aí vai naquela parte que eu falei de programar a máquina, de trazer isso para o nosso sistema aqui, e aí isso depende, isso tem que ser feito em cada centro, você não consegue comprar isso, então, depende de colaborações e da gente pôr a mão na massa propriamente dito. Legal, acho que está respondido, a Carla Batista, ela perguntou também, quando vocês falam várias técnicas de ressonância magnética, vocês se referem em como o paciente vai ficar dentro da máquina ou sobre quando vai adquirir a imagem ou no momento da análise das imagens? Vocês querem falar em Fábio e Isabela? Bom, posso falar. Bom, quando fala de técnica de ressonância, seria a técnica da aquisição da imagem, propriamente dito. No caso, relacionado ao paciente, esse paciente, ele pode estar fazendo alguma atividade motora, alguma atividade cognitiva, alguma tarefa dentro da máquina, mas aí a gente não fala que é uma técnica de ressonância magnética, a gente fala que ou ele vai estar realizando alguma tarefa cognitiva ou motor, ou ele vai estar em repouso. Agora, a técnica de ressonância seria basicamente o modo do contraste que a gente vai conseguir adquirir essas imagens para então trabalhar com elas dentro do laboratório para as análises dessas imagens. Contraste bold, ASL, então assim, as técnicas seriam isso. Se alguém quiser complementar. É só, a Isabela falou muito bem, e isso aí, de novo, vai em como a gente programa essa interação entre os pulsos elétricos para gerar campos magnéticos em locais que a gente tem interesse, e conforme a gente programa isso, que nem eu falei, a gente pode ponderar a imagem em diferentes características, então em fluxo, em imagem estrutural, baseada, por exemplo, nos tempos de relaxação, e é isso que são as técnicas. a pessoa em geral vai ficar na mesma posição, ela tem que ficar o mais parada possível dentro do equipamento, se você mexe muito durante o equipamento também, é como se a gente estivesse tirando uma foto, se a gente tirar a foto e a pessoa se mexer quando a gente tirou a foto, vai ficar borrada. Então na ressonância também, a pessoa tem que ficar o mais paradinha possível lá, e aí a técnica, ela nem vai sentir uma técnica diferente ou a outra, isso é como a gente está adquirindo a imagem, então é isso mesmo. Sobre isso que tu acabou de falar, André, eu tenho uma pergunta também, no caso vocês têm algum método para tentar diminuir esse borramento na imagem que daria do paciente se mexer, então por exemplo, o paciente respirou, então ele vai se deslocar um pouco ali lá dentro da máquina de ressonância, vocês têm códigos para tentar minimizar esse erro ou não? Temos sim, o Fábio, quiser comentar isso aí, Fábio? Não, pode falar, se quiser. É, bom, isso é, tem bastante, acontece, é muito difícil você ficar parado, 100% parado, né, mas também vai depender do quanto a pessoa se movimenta, se a pessoa, às vezes tem pacientes que, por exemplo, tem algum tipo de doença, né, é difícil para a pessoa ficar parada, às vezes, e os exames podem demorar, então, às vezes tem que adquirir várias técnicas diferentes para olhar diferentes tipos de contraste na imagem, então pode demorar meia hora, às vezes 40 minutos, a pessoa ficar dentro do equipamento, né, então aí a pessoa vai cansando de ficar lá dentro, então, às vezes no final ela vai se mexendo mais, mas tem processamento de imagem para tentar arrumar isso, mas tudo tem um limite, se a imagem realmente mexeu muito, aí acaba perdendo a imagem, que aí não tem como fazer milagre, mas se a pessoa respirou um pouquinho e saiu um pouquinho do lugar, assim, isso dá para dar para formar com processamento de imagem, sim. Legal. Outra pergunta aqui do Heitor, né, também mandou lá no Facebook, no trabalho do Bruno, gostaria de saber qual é o público alvo da pesquisa e o que fazem durante a ressonância magnética funcional? também fiquei curioso sobre o que as redes neurais definem um indivíduo inteligente, acho que eu peço a pergunta dele, quem poderia responder? O vídeo do Bruno alguém conseguiu resgatar e ele gravou um videozinho para apresentar, mas eu não sei se alguém conseguiu recuperar aí, né, bom, você quer falar, Fábio, do trabalho do Bruno? Isso aqui, tudo ali, aquele, eu acho, eu acho que é melhor você falar, tá, bom, se o Bruno estiver vendo a gente aí, ele pode comentar aqui que eu coloco a gente, mas é, basicamente é uma imagem que a pessoa está em repouso, então a pessoa não está fazendo nenhum tipo de tarefa específico lá no, dentro da imagem e é baseado, de novo, no contraste bold, então é uma ressonância magnética funcional, a maior parte dos trabalhos envolvendo a ressonância magnética funcional envolve o contraste bold, né, que revolucionou aí essa parte de pesquisa, a descoberta desse contraste. O que o Bruno faz, então, é estudar esse sinal em termos de algumas características, então a gente tem diferentes redes no dentro do cérebro, então tem a rede de atenção, a rede de linguagem que a Isabela estuda, a rede, tem uma rede que é muito importante também para os estudos de Western States, que é a rede de modo padrão, que é a rede que ativa quando a gente está não pensando em nada, está divagando, está pensando, às vezes a gente brinca, está pensando na morte da bezerra durante o exame, então vai ativar uma rede que é a rede que está lá para mostrar que a pessoa não está concentrada em nenhum tipo de atividade, basicamente. O que o Bruno faz, ele usa, ele pega essas imagens, então, o Bruno, por exemplo, ele pega imagens de um banco de dados, tem vários bancos de dados mundiais aí que disponibilizam essas imagens para fazer, para as pessoas estudarem, então ele pega uma imagem de um banco de dados lá dos Estados Unidos, tem muita quantidade de imagem, que para isso você precisa fazer uma análise estatística bem robusta, então você precisa de um número de famoso N da pesquisa bem alto. Isso. E aí o Bruno estuda, ele pega, ele usa machine learning, então ele é o único, bom, não sei se é o único no laboratório hoje em dia, mas é o que mais trabalha com aprendizado de máquina, e para, então ele treina um algoritmo para focar na rede que ele quer analisar, e aí tem estudos na literatura em como eles definem inteligência, então, alguns parâmetros de redes funcionais, como que é a conectividade dessas redes entre elas, então, tem uma definição aí de inteligência nesse sentido. Alguns parâmetros, né, que podem estar relacionados ou não, espessura cortical, volume esculebral, se está relacionado ou não com a predição da inteligência também desses indivíduos. E aí o Bruno pega todas essas características que ele acha que é importante para estimar a inteligência do indivíduo, e ele treina essa rede que ele desenvolve, então, é um trabalho muito computacional, ele trabalha muito com programação, ele que cria como que essa rede vai aprender, o que que é inteligência, então, ele vai falar para as redes que ele desenvolve, ó, você tem que buscar esse tipo de informação no sinal, então, o sinal é uma série temporal, o sinal vai variar ao longo do tempo, e assim, você tem que olhar para essa característica do sinal, e você vai procurar depois, aí, então, ele mostra vários exemplos de características que são importantes para a predição da inteligência, e aí, ele vai falar, ó, agora você procura nas que você não conhece, nas imagens que você não foi treinada, e vê se você consegue identificar essas características, e aí ele consegue, depois ele tem um fator lá que chama fator G, que é, para mim, um fator que leva em consideração de vários parâmetros de inteligência, e ele tenta estimar esses parâmetros baseados nas redes que ele treinou para procurar informação, então, ele olha dentro de um sinal, é um sinal, uma série temporal, e aí ele vai procurar características que ele acha que ele olhou lá que é importante para a predição da inteligência, e aí vai estimar a inteligência em geral da população que ele estuda. Vocês podem entrar em contato com o Bruno também, ele vai, com certeza, dar detalhes muito melhores, então, a gente pode, se alguém estiver no chat e quiser colocar o e-mail do Bruno, pode colocar aí para entrar em contato, ou entrar também, pode entrar pelo Embrain, e a gente repassa para o Bruno. É, tem aqui, a Ohana tinha colocado o site do Embrain. Isso, aí pode entrar lá e tem uma parte de contato, e aí vocês podem, se quiser saber mais, o Bruno tem certeza que vai ficar feliz em responder. Certo. Outra pergunta aqui da Mariana é sobre hipertrofiamento. Ela perguntou assim, não ficou claro para mim qual o parâmetro que caracteriza uma hipertrofia cerebral, ou seja, seria uma região mais vascularizada ou mais densa, considerando alguns parâmetros. Considerando alguns parâmetros, é uma pergunta aqui, né? Quem poderia responder? Quem quer responder? Bom, então, depende de muitas coisas, depende da anatomia da pessoa, não é, não tem uma razão de o cérebro estar mais hipertrofiado que o outro ou não. é, então, mas, por exemplo, durante o envelhecimento, a gente sabe, é conhecido na literatura, que a gente vai ter uma redução da espessura cortical. Então, é, o córtex é onde vão, que estão as redes aí, funcionais, do cérebro, né, principalmente, que estão também ali na substância cinzenta. Então, a gente tem estudos, por exemplo, e tem doenças, que também, por exemplo, doenças de Alzheimer, que é sabido que vai ter uma redução nessa, nessa espessura cortical e no volume do córtex, né? Então, não tem exatamente assim, falar, o que é um valor, a partir de um valor, o cérebro está hipertrofiado ou hipotrofiado, tem, depende muito da anatomia da pessoa, depende da parte vascular, depende também, se a pessoa, se não está chegando sangue, por exemplo, a pessoa pode ter uma morte de um tecido cerebral e esse tecido, ele vai, se ter uma redução, né? Da massa do tecido e da espessura, mas não tem um, é, um parâmetro específico que vai, que vai caracterizar isso, depende de muitos parâmetros. E o legal, né? Eu, quando eu estou fazendo o teste lá com os meus camundons, na parte do Alzheimer, né? Nós precisamos sempre pegar o cérebro, quando eu quero comparar um cérebro, que eu estou estudando com a, meu grupo teste, né? Meu grupo controle, eu preciso normalizar, Eu acredito que na ressonância também, né? Se eu não estou equivocado, no FreeSurf, o software, né? Para processamento lá, tem um Atlas, né? Que ele consegue identificar regiões lá no cérebro, né? Ele tem que normalizar, Se eu não estou equivocado. Então, se a pessoa tem uma cabeça maior do que outra, né? Normaliza-se, coloca no mesmo espaço para poder comparar regiões, né? Então, é bem interessante isso também, né? Exatamente. Estudos em grupos envolvem muito isso, né? Porque tem um estudo a nível individual, que aí você está olhando para a anatomia da pessoa, mas quando a gente quer comparar, por exemplo, algum grupo de pacientes com indivíduos saudáveis, então, por exemplo, Alzheimer, pacientes de Alzheimer é muito comparado com envelhecimento sadio. Então, qual que é a diferença da pessoa envelhecendo com Alzheimer e da pessoa envelhecendo de forma sadia? Então, você não pode comparar dois cérebros que vão estar com as regiões aí quase na anatomia das pessoas, as pessoas têm formato de cabeça diferente, e isso vai refletir também na anatomia do cérebro. Apesar de ter uma forma geral, assim, bem definida, o cérebro, todo mundo sabe desenhar o cérebro, por exemplo, um formato geral, mas aí a anatomia específica é muito diferente, o tamanho do cérebro depende do tamanho da cabeça, da pessoa também, e a gente precisa então colocar as pessoas no mesmo espaço, então é como a gente quer fazer uma análise estatística, de um grupo de números qualquer, a gente precisa patronizar esses números para ser justo com todo mundo, então a gente pega atlas estruturais que são disponíveis na literatura, tem alguns bem famosos, como o atlas de Leemanai, que foi desenvolvido no Instituto de Neurociência de Montreal, o atlas de Harvard, Oxford, que foram desenvolvidos pelas universidades, e aí cada uma define as regiões estruturais de uma maneira, então a gente tem processamentos de imagem para colocar todo mundo dentro do mesmo espaço, então os algoritmos eles vão contorcer um pouquinho o cérebro de cada um, óbvio que não é muito diferente, não vai pegar um cérebro desse tamanho e colocar num espaço desse, tem mais ou menos um tamanho global, não é uma diferença tão gritante entre os cérebros, então você consegue fazer isso de uma maneira muito boa, então você leva todo mundo para o mesmo espaço e aí você pode dividir nas regiões que você tem interesse em estudar para comparar grupos, né, então isso é muito utilizado. Legal. E o FreeSurfer é um software, como você falou, assim, bem robusto para fazer isso. Aham, legal. O Max Rocha, ele fez uma pergunta aqui, vocês têm algum projeto que estuda os neurônios nos espelhos? Acho que são aqueles que estão no córtex pré-motor, se eu não estou equivocado, né, ou sabem de alguma técnica em específico para avaliar eles? Quem poderia responder? Olha, aqui no laboratório a gente não tem, eu não sei se tem estudos disso na literatura, nunca pesquisei, então acho que essa eu vou ficar devendo, ter que dar uma pesquisada na literatura mesmo. Não sei também, não. Pode ser que tenha, tem muita coisa, mas, no laboratório não. No laboratório não tem, então teria que dar uma buscada na literatura geral. Certo. Então, antes aqui de eu fazer a última pergunta, eu queria fazer uma pergunta bem geral aqui para vocês, minha, e depois eu vou botar a última pergunta aqui, que é o seguinte, que eu estou fazendo essa pergunta para todos, que eu estou moderando, eu estou perguntando para todos. Vocês sempre souberam assim, ah, vou fazer física, ou ciências físicas e biomoleculares, ou física médica, ou não? Ou foi na hora do vestibular ali, não tem o que fazer, vou colocar aqui física. Começa aí, Fábio. Bom, não, eu, inicialmente, eu não pensava em fazer física, inicialmente, eu pensava em fazer engenharia, engenharia elétrica, na verdade. e acabou que eu não passei de primeira, aí fui fazendo o cursinho e acabei conhecendo a física médica por acaso, minha tia tinha uma amiga, quando eu fazia cursinho em São Paulo, eu estava morando do lado do AC Camargo e a minha tia conhecia uma física médica de lá, que falou do curso, falou que talvez eu ia gostar, porque eu gostava muito dessa parte médica também, e aí eu fui atrás e acabei gostando, eu prestei e estou aí até hoje. Legal. Isa? Bom, desde a época do ensino médio, eu sabia que eu gostava mais da parte de exatas, quando eu olhava o livro lá de Guia do Estudante, Humanas, eu já passava batido. Dois, hein? Eu já passava assim, reto, admiro. E a parte de Biológicas, eu também sempre gostei bastante, né? Mas mais a parte humana, né? Só que eu sempre gostei muito mais a parte de exatas. A princípio, eu ia fazer física pura, teórica, mas daí, com o contato que eu tenho com, eu tinha um contato muito próximo de um professor meu de Física e Matemática, ele acabou apresentando para mim a física médica, porque tem aqui na minha cidade, né? Que eu sou de Botucatu e eu fiz na Unesp. E ele conheceu o curso de Física Médica, porque eu acho que ele trabalhou em algum momento no mestrado dele aqui. E ele sabia que eu gostava das duas áreas, eu ficava bem dividida e me apresentou o curso. Aí eu fui criando contato com alguns alunos daqui da faculdade, mesmo antes de eu entrar, alguns veteranos antes de eu entrar, para conhecer um pouquinho da grade, conhecer um pouquinho qual que é a vertente daqui da Unesp, como que é o curso, né? o que daria para trabalhar, porque quando você fala Física Médica, todo mundo pergunta, né? Ah, o que é a Física Médica? Foi a mesma reação que eu tive, né? Então, eu procurei saber bastante das áreas, para daí, então, realmente, efetivamente, prestar o curso, assim. E hoje eu vejo que não teria um curso que eu me encaixaria para fazer, a não ser mesmo o curso de Física Médica. Então, foi mais ou menos assim. E você, André? É, eu acho que também ninguém, acho que vai ser muito poucas pessoas que vão falar, não, desde a terceira-feira, eu sei que eu vou fazer Física Médica ou Física, né? Eu falava, viu? Eu falava, viu? Física, né? Eu falava, vou fazer Física. Eu também, eu sempre gostei, eu sempre fui muito bem exato, assim, sempre gostei muito de Física, de Matemática, mas eu gostava muito da parte genética na escola, né? Então, eu queria fazer, eu pensei em fazer biomedicina, e foi bem por acaso que eu descobri que eu conheci o curso de Ciências Físicas e Biomoleculares lá na USP de São Carlos. Quando eu estava no terceiro colegial, na verdade, eu, é, eu prestei já no terceiro colegial. Eu ia passar biomedicina e aí, eu comprei lá o guia da FUVEST, né, o manual, e aí, eu dei uma olhada em geral nos cursos que tinha e vi o que tinha esse curso de Ciências Físicas Biomoleculares. E aí, eu comecei a pesquisar mais, entrei no site, vi a grade do curso e achei interessante, sim, a proposta. E prestei, quando eu prestei a primeira, a primeira vez, estava na, só tinha uma turma em andamento, então, prestei para entrar na segunda turma, acabei não entrando na primeira tentativa, e quando eu entrei, então, fui a terceira turma desse curso. Então, não tinha muitas informações, na época, era o Orkut, aí, a rede social, né? Revelando a idade. Tinha toda a mulher. Então, tinha a comunidade do curso lá, aí, tinha alguma das pessoas que já estavam cursando o curso, e foi, eu entrei lá e comecei a perguntar para ele, tinha os fóruns lá, e aí, me interessei e também, gostei bastante. Curso de Físicas nunca é fácil, então, demanda bastante estudo, mas, acho também, estou satisfeito com a escolha que eu fiz, mas aí, no decorrer do curso, eu acabei mudando a área de aplicação, entrei pensando na parte de genética, mas acabei saindo mais na parte de física médica. Legal. E aqui, a última pergunta aqui, existe alguma pesquisa sobre as consequências no cérebro após e durante um tratamento de câncer, como quimioterapia, por exemplo? Alguém poderia explicar? Responder, né? No laboratório que eu saiba, não tem específico alguém trabalhando com isso, com um estudo longitudinal, das consequências de tratamento de quimioterapia, por exemplo, mas tem... Essa é uma área que está crescendo mais agora, porque antigamente as pessoas morriam, as pessoas tinham câncer principalmente no cérebro, morriam muito rápido, o prognóstico era de pouco tempo de vida, né? Durante, depois do... Você descobria que você tinha o câncer. Hoje, com o avanço tanto da quimioterapia quanto da radioterapia, você já consegue aí entregar mais alguns nomes de vida mais longínquos para esse tipo de paciente, né? Óbvio que não todos, dependendo da situação, ainda é uma doença bastante agressiva, né? Mas, hoje em dia, tem, então, as pessoas estão agora começando a estudar os efeitos do tratamento, porque antigamente não chegava a ter os efeitos, a pessoa chegava a ir a óbito antes de apresentar os efeitos do tratamento e a óbito devido ao câncer, né? Bom, eu... Ai, perdão. Hoje em dia, tem a professora Juliana, não sei se ela já deu a palestra dela, não... Ainda não. Ela trabalha bastante com essa parte de radioterapia, né? Do tratamento dos pacientes e tem algum... A gente tem... Está pensando em começar a estudar esses efeitos a longo prazo da pessoa. Então, assim, tem essa possibilidade, sim. Então, se... Tanto com a professora Juliana ou mesmo a professora Renata aqui do Embrain, já tem um movimento para fazer esse tipo de estudo, apesar de estar também bem no começo. Eu trabalho com linguagem, né? E eu já vi bastante estudos, né? Artigos, que eles acabam analisando a remodelação da rede de linguagem para outras regiões do cérebro. Então, por exemplo, a gente sabe que tem uma região bem clássica de linguagem na região temporal, que é a área de Wernicke, e existe bastante... E a de Broca, que é na região mais frontal, e tem bastante incidência de câncer nessas regiões, e acabam tendo recepções, cirurgias para retiro, e você vê que o paciente ele não possui ou acaba não tendo déficits muito significativos de linguagem, né? De tarefas de linguagem. E quando você faz uma imagem funcional, você vê que essa rede, ela é remodelada para uma outra região. Ou, por exemplo, se você faz uma recepção no lobo temporal esquerdo, que basicamente ele é lateralizado à esquerda, você vê essa rede fazendo um espelho para o lado direito. Então, você vê que o cérebro ele é bem neuroplástico, né? Então, tem alguns estudos em cima disso, de como essas redes se remodelam após uma cirurgia, né? Agora, o tratamento em específico, eu não cheguei a ver artigo, eu cheguei a ver de cirurgia. É, e rede de linguagem é muito usada também para, como eu estava falando, para o paciente que vai para a cirurgia definir essa área do cérebro para planejar e para planejar a cirurgia. Então, é bem utilizado clinicamente isso. Então, gostaria de agradecer a vocês três, né? O Fábio, o André e a Isa. Muito obrigado pela excelente palestra, como eu falei. Obrigado também por responder as perguntas que surgiram aqui no chat. Muito obrigado mesmo. E para vocês que estão aí assistindo, que estão participando da nossa escola, só lembrando que segunda-feira nós estamos de volta na nossa última semana da escola de inverno, certo? Às 10 horas da manhã com a palestra do professor Jabá, né? Biofísica Molecular. E logo em seguida, às 11 horas, a palestra da professora Ana Paula Ramos, Físico-Química de Superfícies e Compostos Intercalados. E também à tarde vamos ter a apresentação do Laboratório de Biofísica Molecular. Tem uma galerona aqui que vai apresentar, né? Vai ser bem legal. Acredito que vai ser realmente dentro do laboratório, após estar equivocado, mas eu acredito que eles vão estar dentro do laboratório. Então, vai dar uma visão para vocês, né? Que não tem esse contato ainda, de como que é o nosso dia-a-dia mesmo, assim, dentro do laboratório, além de mostrar as pesquisas. Certo? Então, novamente, não esqueçam, coloquem o alarme já hoje, né? Para segunda-feira, dia 27, né? Às 9 horas de amanhã é melhor, porque vocês acordam às 9, tomam banho, café, e já vêm aqui assistir a palestra do professor Jabá, às 10. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada a você, Cleiton. Obrigado, pessoal. Pessoal, segue lá a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Entre no nosso site, a gente sempre está lá postando conteúdo de trabalhos, e fiquem à vontade para quando a gente chegar no novo normal, e conhecer lá o laboratório, podem mandar mensagem e tomar um café com a gente lá, que o café é o nosso equipamento principal. Diferencial. A máquina de café é o nosso principal equipamento do laboratório lá, então, todo mundo é convidado a ir tomar um café com a gente lá. Quem é a ressonância perto da máquina de café? O chama de Ribeirão é a cerveja, né? Cerveja artesanal. E o do InBrain é o café. É o café. É que a gente não pode chamar para tomar uma cerveja no laboratório, mas aí fica para depois do... Está bem feito. E só lembrando, então, o site do InBrain, a Ohana colocou aqui, deixa eu colocar novamente, é o InBrainLab.com. É isso mesmo? Isso. Isso aí. Então, dá uma olhadinha lá, e se inscreva também no Insta, na página do InBrain. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a vocês que também estão assistindo e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.